Primeiramente, eu quero parabenizar Roseli Bueno pela sua ousadia, é audácia, coragem de juntar pensamentos, ideias e histórias nesse projeto Objetos e Memórias, cujo todo o trabalho será revetido para ajudar idosos, é verdade. E eu estou aqui para defender e para conscientizar todos. Eu sou Sheila Bastos, locutora da Rede Nova Brasil FM e é um prazer estar aqui falando desse projeto. Porque infelizmente, a nossa geração tem muito medo de envelhecer e talvez seja esse medo que nos impeça de nos aproximarmos desses idosos. Afinal de contas, eles precisam do nosso respeito, do nosso carinho, da nossa dedicação, da nossa paciência, compreensão. Mas acima de tudo, os idosos precisam da nossa atenção, porque eu acredito que a terceira idade pode se tornar sim a melhor idade. Depende de mim, de você, de todos nós unidos para revertermos essa situação e mudar a história de tantos idosos que infelizmente se encontram sozinhos, sem a ajuda de ninguém. Aqui, onde eu moro no condomínio, nós temos aqui várias atividades para a terceira idade, para que eles possam estar agindo, atuando, sendo felizes. E eu acredito que unidos nós podemos fazer toda a diferença.